Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns 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 pra você Caranguejo 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 Mili Amigos Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili, mili, beijos pra você! Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim Então vamos lá A, Sapa, na, Lava, pá Na, Lava, parca, na, cá A, Lá, Mara, lá, 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 cá Na, Lava, pá, parca, na, cá Mas que chulé Este pé, ne, le, ve, pé Ne, le, ve, perca, ne, que Ele, me, re, le, ne, le, que Ne, le, ve, pé, perca, ne, que Mes que chulé Este pé, ne, li, vi, pi Ne, li, vi, perca, ne, qui Me esqueci, li O Samba, na, Lava, pá Na, Lava, porca, no, cá Musco chulo Muito bem! Musco chulo E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com seu requebrado Parece um boneco desengonçado E aí E aí E aí Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Mamãe e papai Você sabia que ao postar Fotos no feed Ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer Nas nossas redes sociais Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, mili Beijos pra você Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobra a dor Cobra a dor Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobra a dor Cobra a dor Cobra a dor Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Não é de borracha Não é de borracha Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha Subiu pela parede Deu a chuva Deu a chuva Forte E a derrubou Já passou a chuva E a derrubou O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha Desceu pela parede Deu a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha Desceu pela parede Deu a chuva Forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Mamãe e papai Você sabia que ao postar Fotos no feed Ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer Nas nossas redes sociais? Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Gira Mili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Gira Mili Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Gira Mili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O pé que vai ter Pro café da manhã Será uma banana Ou será uma maçã Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, giramili Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama tocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma estarinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Olá, milha amigo Estou passando para convidar Para se inscrever em nosso canal do Youtube Peça ajuda a um adulto Mili, milha beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, milha beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.